E o motociclista ficou ferido em um acidente hoje pela manhã na rua Fernando de Noronha, no centro da cidade. A vítima foi atingida por uma outra motocicleta que estava na contramão. No vídeo registrado pelas câmeras de um comércio, é possível ver a moto de entrega passando em alta velocidade e na contramão. Na sequência, acontece a colisão contra outra motocicleta. O acidente aconteceu na rua Fernando de Noronha, logo após o cruzamento da avenida JK, no centro de Londrina. Os dois pilotos ficaram feridos, sendo que um deles com suspeita de traumatismo crâniano. Uma colisão de forte impacto, os danos materiais bastante impressionantes. Posteriormente, testemunhas relatavam para a gente que um deles estava na contramão. Então, justifica a gravidade e a força do impacto. Uma vítima aí, ao solo, com uma contusão em ombro, possivelmente uma luxação, mas porém já foi reposicionada antes da nossa chegada, somente a dor ali no local. As motos ficaram assim, ó, as frentes destruídas. Aquela ali, por exemplo, pouca coisa vai se aproveitar. E essa daqui, o pneu e a roda, realmente sem condições. A informação é que o piloto desta moto, que estaria na contramão, perambulando pelo local, não queria atendimento médico. Por isso foi necessária a vinda de uma outra ambulância para socorrê-lo. Tudo indica que ele estava com um trauma de crânio. A segunda vítima estava andando aqui pelo local, aparentemente tranquilo ali, preocupado com a moto. Porém, ao tentar conversar com o mesmo aí, ele bastante agitado, sudoreico, suando bastante ali, pálido. Então, na guarnição, por precaução aí, optou por chamar outra ambulância, fazer o atendimento dele. E convencemos ele a ser encaminhado. Por se tratar de uma esquina com pouca visão, os socorristas do SEAT sinalizaram o local com cones para evitar novos acidentes.